Oi gente, estou aqui no shopping, hoje é dia de provador, assim espero né, que tenha muito provador e hoje eu quero falar de umas coisinhas com vocês, mas antes eu tenho um assunto super mega ultra 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 importante para falar para vocês, eu vou até tirando óculos, mesmo nesse sol, para falar que, gente, nossa aqui está muito sol eu tenho uma notícia para dar, que eu fiquei assim, chocada, chocada, meu marido fez um estudo do YouTube viu questão de público, essas coisas, porcentagens, né, é ele que cuida dessa parte administrativa e ele veio me falar uma coisa que eu fiquei assim, de boca aberta e eu preciso dividir com vocês que é o seguinte, de 100% das pessoas que assistem o MLH, que me assistem, 85% dessas pessoas não são inscritas no canal, isso mesmo, não são inscritas aqui, gente, eu fiquei chocada sério, chocada, porque assim, o trabalho do YouTube é um trabalho muito sozinho, né, na maioria das vezes a gente pega a câmera, coloca e conversa ali, só você e a câmera, então quem dá o retorno para a gente desse trabalho são vocês, com os likes, com as inscrições, com os comentários carinhosos, né, então esse resultado parte daí, parte do público, então assim, saber que 85% das pessoas que me assistem não são inscritas, eu falei, poxa, se me assiste é porque gosta, então tem um botãozinho aqui, ó, vermelhinho se tiver vermelhinho é porque você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal, sabe, seja bondoso faça parte aqui da família do MLH, eu vou adorar te ter por aqui, tá, senão eu vou falar para o YouTube me passar todos esses donos, é, como se desse, né, se desse seria legal, porque eu ia mandar e-mail para todo mundo para se inscrever, então é isso que eu queria falar para vocês, e né, tipo, tá off, porque tá muito off é o seguinte, hoje a gente vai falar de mix de estampas, é, eu nem ia pôr essa roupa, mas eu falei, bom, já que eu vou falar de mix de estampas, eu espero que dê para vocês me ouvirem, né, porque eu tô aqui no, aqui fora aí eu peguei, assim, sabe, de última hora e ficou super legal, então hoje eu quero falar um pouquinho sobre disso nos provadores, e aí eu explico melhor, porque apesar de tá friozinho, tá quente no sol hoje ainda bem, né, que tá esquentando, então vamos lá Oi, ai gente, eu tô até com falta de ar minha coluna deu uma travada, uma dor aqui no meio, no meio da coluna não tô aguentando, mas eu peguei umas peças aqui, mesmo assim eu vou provar porque aí eu provo, ó, me deixa o like eu vou provar porque eu vim com essa intenção minha cabeça aqui já foi nas criatividades, conseguia pegar os mix de estampas que eu quero mostrar pra vocês, e eu não pensei que fosse tão fácil e tão legal é muito legal, então assim, mesmo com dor, gente, é legal, tá então se você tiver com dor, pode fazer mix de estampas nos olhos, que é muito legal é, então eu vou provar, e depois eu acho que eu vou embora, porque eu tô com tanta dor, sério mesmo eu tava conversando com a minha mãe sentada um pouquinho pra ver se passa nossa, que coisa, né vamos lá ó, ainda não começou o mix de estampas mas eu achei essa blusinha lá ela é tamanho 40, mas ficou ótimo porque ela tem um elastiquinho aqui, que aí não acontece de prender, né e aqui também tem um elastiquinho é um elastiquinho olha isso, gente é cheio de balinha bombonzinho olha que linda só que eu não sei o preço tá sem preço eu achei ela muito fofinha ela tem um detalhe aqui, ó de renda também ai, não é coisinha mais então vamos falar sobre mix de estampas mix de estampas é misturar estampas então você pode misturar floral com listrado com xadrez bichinhos o legal pra você ver um conceito de moda nisso é as cores se harmonizarem então a cor que tá numa peça pra ficar bem legal e não terro de você errar a cor também tem que tá na sobreposição ou na parte de baixo no seu mix tá nas peças que você escolheu pra fazer o mix de estampas então a cor aqui né que vocês conseguem ver tem rosinha aqui tem rosinha aqui tem azul aqui tem azul aqui porém essa daqui é uma t-shirt cheia de raposinha gente, tá R$29,90 e aqui é uma camisa de florzinhas muitas florzinhas deixa eu ver se eu consigo ver o preço aqui R$79,00 a camisa então é uma sobreposição que eu fiz aqui fazendo esse mix de estampas tá então sempre tenta colocar um conceito aí de moda pra ficar bonito pra ficar harmônico tá que é esse conceito de você casar as cores então são as mesmas cores nas duas peças porém são peças com estampas diferentes tô conseguindo provar vamos lá vamos lá ó esse mix de estampa o que a gente vê? as cores preto e branco só que tem um mix de xadrez com a onça e chegou bastante coisa de onça aqui na CEA esse vestidinho aqui ó tá R$49,00 e essa camisa gente, o tecido é muito gostoso R$79,00 então até pra você que vai curtir sanja sanja acende a fogueira do meu coração pessoal tá com dor nas costas mas tá pulando pra deixar você feliz pra deixar aquele like se inscreva voltando ao conceito de moda ó o que que eu fiz? eu amarrei e deixei ela mais compridinha atrás eu achei que ficou muito fofo dá pra colocar uma meia calça uma botinha né que eu tô de tênis porque eu vim de tênis mas você pode colocar uma meia calça pode até colocar um lenço se quiser aí você pode usar um lenço preto né mas olha que fofo gente esse mix aqui olha só nesse caso eu aproveitei o vestido pra colocar uma blusinha de lá por cima também com o preto e branco ah gente eu não comentei essa lãzinha aqui ó 80 reais ela é bem gostosinha então vamos pra mais um look com mix de estampas aqui ó floral com floral olha só como essa blusa tem um babadinho então eu só dei um nozinho aqui pra combinar com os babadinhos da saia ela é cintura alta tá 79 e a blusinha 29 ó tão vendo então eu vou fazer mais dois looks com essa saia outra coisa que vocês podem fazer com mix de estampas aqui tem o preto né preto tem aqui tem um pouquinho de preto na saia mas o que que tem tem flor aqui e tem flor aqui e aqui né houve um casamento então você pode usar flor em cima flor embaixo né bem parecidinho ou que né fique uma coisa mais harmônica porque flores maiores em cima e flor menorzinha embaixo porém você pode ver que são tons neutros né é um off-white e um beijinho então ficou harmônico o que tem que fazer gente você tem que olhar e ficar suave nos olhos tá então você pode também de repente você pôs uma blusinha de poá branca com bolinha preta e aí você pôs uma meia calça preta com bolinha branca fica muito fofo né e você usa um mix de estampa com a mesma estampa entendeu então dá pra fazer isso também tá no caso aqui é um pouquinho diferente as estampas porém tem flor em cima e flor embaixo mas as cores são harmônicas tá tem pretinho aqui tem pretinho aqui é um off-white quase um beijinho que aqui também tem um beijinho então ela se conversa tá é aí que tá tem que conversar dialogar acho que esse aqui foi o que eu mais amei esse adshirt aqui tá 29 de oncinha e a saia de florzinha vou aproximar aqui pra vocês verem olha eu achei que ficou muito lindo esse mix de estampa com um salto uma botinha uma meia que passou mais quentinha pode pôr um cachecol até jogar um blazerzinho de imitação de couro couro fake nossa adorei e aí gostaram? deu pra aprender um pouquinho sobre mix de estampas bom deixa eu atualizar vocês tô um pouco descabelada aí mas eu tô melhorando eu só passei rapidinho na Riachuelo porque fui dar uma olhadinha em usa sabe de frio e aí eu peguei e vi os acessórios que estavam toda na promoção e eu peguei esse brinquinho aqui na verdade são dois né dois pares eu achei legal pra colocar nos dois furos e passei na Americanos e peguei esse esmalte aqui que é o abre alas pro cinza passar e agora eu vou comer e vou embora pra descansar né e é isso ah teve um moletom lindo do Star Wars que eu provei lá vai ter fotinho no Instagram que eu acabei me filmando foi bem rapidinho mesmo e agora eu vou almoçar pra ir embora pra poder tomar um remédio e descansar eu espero muito que vocês tenham gostado desse provador com a Nath não esquece do like de se inscrever lembra do recadinho do começo se inscrevam e sejam muito bem-vindos desculpa aí que eu tô descabelada né mas tudo bem eu tô desencanada gente quando a gente fica meio assim com dorzinha a gente fica meio desencanada né então tá até o próximo tchau